Olá, eu sou a Isabel, somos de Portugal e já fiz muitas trocas, mais de 40. Na verdade, sou completamente fã, porque todos tratamos bem da casa uns dos outros, tal como a minha está disponível, a das outras pessoas também. Isso é maravilhoso, porque no fundo ficamos a conhecer as culturas dos outros, a sentir-nos a viver como pessoas desse país, desse local, a saber que todos confiamos uns nos outros e que isto também é uma forma de bom convívio, até de felicidade e de paz entre várias culturas. Muitas destas trocas já as repetimos, já ficámos amigos, inclusive pessoas que também voltaram a vir para a nossa casa. Eu sou fã, como já vos disse, e aconselho vivamente à troca de casa, não só em troca simultânea, também como utilizando os guest points, que assim podemos ir para outros sítios, podemos, com os guest points, não ser obrigados a ir para a casa da pessoa que vem para a nossa, mas, mais uma vez vos digo, aconselho e é uma forma de ser feliz e de contribuir para a paz entre todos os povos e todos os países. Até breve. Até à próxima troca.